Esta madrugada, um stand de motas foi assaltado no Seixal. Os suspeitos investiram uma carrinha contra a loja e roubaram duas motas. Um prejuízo de 25 mil euros. As imagens a que a Record teve acesso mostram os momentos que assolaram os proprietários e funcionários deste stand de motas em plena estrada Nacional 10, no Casal do Marco, Conselho do Seixal. Perto das 5 da manhã, o alarme disparou. Os assaltantes utilizaram uma carrinha de transporte de mercadorias para, de marcha atrás, arrombar a porta de vidro deste stand de motas. Lá dentro, foram direto a duas motas de anduro, carregaram-nas e fugiram. Fomos alertados por volta das 5 da manhã que o alarme disparou, pronto, porque aconteceu qualquer coisa e viemos a correr. Não andaram a experimentar, foi mesmo aquelas duas época que tinham o caso estudado, pronto, é o que parece. Tiveram cá a polícia, tiveram a tirar as diligências, tiveram a fazer o alto e agora estamos a aguardar o resto. Não estávamos a contar que tivéssemos uma estranha assim, não é? A verdade é essa. Há três meses de portas abertas, o stand conta já com assalto. Quando os proprietários chegaram, já nada havia a fazer. Apenas um mar de estilhaços por limpar e um prejuízo de cerca de 25 mil euros. A GNR está a investigar, mas o assalto rápido de apenas um minuto e as caras tapadas dos assaltantes dificultam o trabalho das autoridades. Por essa razão, os donos decidiram publicar nas redes sociais parte do assalto, de forma a alertar os amantes de motas e de enduro para identificarem as motas roubadas e ajudarem a localizar e recuperar os veículos.